Olá, boa noite! Veja os destaques do Redação TV desta quarta-feira, 28 de setembro. Comerciantes questionam desocupação do viaduto Otávio Rocha na capital. A adaptação depois do isolamento social e os problemas que atingem a saúde mental de crianças e adolescentes. E na Coteca Aldo Locatelli tem mostra inspirada em Assis-Chateaubriand. Projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro Chega a Canoas. Os comerciantes do viaduto Otávio Rocha, notificados para desocupar as lojas, realizam manifestação na próxima sexta-feira. Eles querem apoio para sensibilizar a Prefeitura, que programa obras de revitalização e um novo plano comercial ainda indefinido para a área. Seu Adacir tinha um barzinho da década de 80 que virou este sebo e centro cultural na loja 1 do viaduto Otávio Rocha. Presidente da Associação dos Comerciantes, ele confia na mobilização para permanecer ali. Ele conta que em operação hoje são 16 das 36 salas e a Prefeitura deu prazo de 30 dias até 13 de outubro para a desocupação de todos. Pelos dados do município, somente 5 têm termo de permissão de uso e destes, 13 estão com as taxas em dia. Ou seja, a situação é irregular e de inadimplência para a maioria. Nós queremos conversar, mostrar os documentos que nós temos, os protocolos, porque vem o mimimi da dívida, que nós devemos, devemos. Nós devemos, mas nós sempre procuramos buscar um acordo com a Prefeitura. Nós temos os protocolos, os documentos, que inclusive foi acordado com o governo. Então é simples, é só a vontade política do governo. As obras devem iniciar no dia 20 de outubro. O plano contempla infraestrutura, impermeabilização, instalações elétricas, todo o revestimento e integra a revitalização do centro histórico. O governo diz que tem negociado a situação das permissões, mas com o compromisso jurídico e financeiro. Sob os olares dos órgãos de controle, seja Ministério Público, seja Tribunal de Contas, e isso a gente é do Poder Público responder administrativamente, criminalmente, assim por diante, para essas esferas que são os nossos órgãos de controle. Então a gente não pode tratar juridicamente os desiguais de forma igual. Então, por isso essas conversas individuais, muitas vezes até cansativas, reuniões individuais em grupo, vistorias, para fazer com que a gente tenha uma noção e uma leitura do cenário muito clara. A Dulciane e o Felipe estão com as contas da loja em dia, mas também devem sair até o dia 13. A notícia abalou o casal, que resolveu fechar as portas enquanto empacota a mudança. Para outros, a prefeitura ofereceu a carência de 3 a 6 meses no Centro Popular de Compras. A eles foi ofertado o aluguel de um espaço no abrigo dos bondes, na Praça 15. É muito pequeno, não tem como ter loja de disco. Então, assim, para nós foi a mesma coisa, pagar, não pagar, deu tudo na mesa. Se estão usando inadimplência, eu acho que isso não foi fator para tirarmos. E também não temos garantia de volta, nos deram para a desocupação das lojas em 30 dias, uma notificação, desocupação em 30 dias. Então, assim, é um sentimento de desespero aqui de todos. A gente não tem o projeto comercial do viaduto definido. Então, por isso, a gente não pode dar a garantia agora de volta. A solução que nós estamos propondo para os adimplentes irregulares é uma solução que pode ser definitiva, que seja boa para os negócios deles, num ambiente, até certo ponto, com mais fluxo, mais visibilidade. No momento que, se tiver esse projeto, com certeza, se tiver espaço, eles vão ser contemplados, porque a gente não tem a mínima intenção de prejudicar ou beneficiar alguém. O ato da sexta-feira tem o objetivo de fomentar essa discussão. No dia 30, convoco a população em geral, os ativistas culturais e tudo, para o nosso evento aqui, a partir das 17 horas, aqui nos Arcos do Viaduto, para participar. Inclusive, convidamos o governo Mello, para nós fazermos um pacto e resolvermos esse problema politicamente. Dez escorpiões amarelos foram capturados em uma ação da vigilância realizada ontem no Centro Histórico de Porto Alegre. Os agentes encontraram os animais dentro de caixas de telefonia nos arredores da Praça Dom Feliciano. Na capital, o centro é o bairro que concentra o maior número de ocorrências de visualizações desses animais. Desde o início do ano, 220 escorpiões amarelos foram encontrados na região. Outros 92 foram visualizados ou capturados no bairro Mário Quintana, dois no Ancheta, dois no Paço da Areia e dois no Menino Deus. Acidentes com escorpião amarelo são caracterizados por dor local, transpiração excessiva, vômitos e agitação. Nos casos moderados e graves, especialmente em crianças, os sintomas são mais severos, incluindo alterações cardíacas e tremores, entre outros. A recomendação da vigilância em saúde é que a vítima seja encaminhada o mais rápido possível para atendimento médico. Em Porto Alegre, a referência para acidentes é o hospital de pronto-socorro. Milhares de famílias no Rio Grande do Sul não têm um banheiro em casa ou têm um improvisado. O problema se tornou ainda mais preocupante quando a pandemia da Covid-19 exigiu cuidados com a higiene como forma de prevenção, pois esse foi o ponto de partida para a criação do projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro. Em Canoas, mais de 350 moradias foram escolhidas para ter o espaço construído ou reformado. Esse é o banheiro que a Elisabeth divide com os quatro filhos. A peça é separada do resto da casa e não é totalmente fechada. Por isso, as crianças reclamam de frio na hora de tomar banho. Todo mundo tem um banheiro limpinho, organizado, com uma pia, um chuveiro bom, porque quando a gente chega do serviço, a gente quer tomar um banho e descansar. Então, se a gente não tem um banheiro bom, a gente não toma um banho bom. E daí acaba cansando mais. Isso ajuda o banheiro para a gente, a escovação, a higiene para ensinar a nossas crianças, escovar os dentes, olhar no espelho, a lavar a cara bem. Esse é o importante do banheiro. A Elisabeth mora em uma casa construída com a ajuda de amigos e da igreja no bairro Matias Velho, em Canoas, onde também trabalha vendendo roupas e lingeries. Ela foi uma das selecionadas pelo projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro, que vai entregar banheiros novos a famílias de baixa renda. Hoje foi dia de visita das arquitetas que fizeram as medições. O antigo banheiro será desmontado e o novo será construído nesse local, escolhido pela família juntamente com as arquitetas. Em até 30 dias deve sair o projeto e depois vem a execução. Mariana, como vai ser esse novo banheiro? O novo banheiro vai se localizar junto à parede da residência, já existente, para facilitar no dia a dia, com a porta abrindo para o interior da residência. Dentro do banheiro, então, a gente vai ter o chuveiro, o vaso sanitário e a pia. E, além disso, fora do banheiro vai ser contemplado com um tanque para facilitar o dia a dia da família. E é importante ressaltar que a estrutura vai ser de alvenaria, até para possibilitar o conforto, para eles não passarem mais frio e terem o dia a dia mais facilitado, com o mínimo, as condições mínimas para a gente conseguir viver uma vida digna. O projeto será implantado com recursos do governo do estado, da prefeitura de Canoas e do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Nós temos um banco de dados na prefeitura, onde as nossas assistências sociais visitam as famílias, entendem a realidade. Nós utilizamos a partir dessas listagens e também indicações. São famílias que vivem praticamente na extrema pobreza. famílias que não têm o mínimo, né? A gente pensando, dificilmente consegue imaginar que famílias aí não têm banheiro em casa. E quando a gente se depara com essa realidade, só aqui na cidade de Canoas nós vamos contemplar em torno de 360 famílias. Para estudar, para trabalhar, para buscar emprego, para sair, para se divertir, elas precisam da higiene básica, precisam tomar um bom banho, precisam ter condições de lavar a sua comida, a sua roupa. Então é uma questão de higiene que é o básico da dignidade. E a repercussão disso é em todas as outras atividades dessa família, dessas pessoas envolvidas com esse benefício. A expectativa é que até o final do ano o banheiro da família da Elisabeth esteja instalado. Mas já dá para sonhar com as melhorias. Eu não esperava. Daí a minha amiga que disse, ah, eu vou falar se eu consigo um banheiro para ti. Eu disse, ah, seria a benção, né? Se eu ganhasse um banheiro, porque é o que eu estou precisando, né? Porque a minha casa eu ganhei com ajudas, né? E eu fiquei muito parceira, muito feliz, né? Pela sabência que Deus me deu, né? A gente vai tomar banho quentinho e fechado o banheiro. E escovar os dentes melhor. E nesta reta final, antes das eleições, tem muita gente com dúvidas em relação aos procedimentos corretos na hora de votar. Por isso, nós fomos às ruas para saber quais são essas dúvidas e levamos as perguntas a quem mais entende do assunto, o Tribunal Regional Eleitoral. Se eu não tiver o título de eleitor, eu voto com a minha identidade ou com a carteira do trabalho? Sim, carteira de trabalho também é um documento que pode ser usado, que é um documento que tem foto, carteira de identidade também. Então, não é necessário levar o seu título. O estudo de viabilidade urbanística do Parque Harmonia foi aprovado pelo Conselho de Desenvolvimento Urbano Ambiental de Porto Alegre. O parecer técnico manteve o limite de altura de 12 metros para novas construções no perímetro do Harmonia e de 25 metros no interior do parque. No entanto, a Diretoria de Planejamento Urbano autorizou a construção de uma roda gigante de 72 metros prevista para o espaço que foi concedido para a iniciativa privada. Agora, após a conclusão do projeto executivo, a Prefeitura deve conceder o alvará de construção, o que vai permitir o início das obras. Depois do intervalo tem a previsão do tempo e a agenda cultural para o final de semana. São 6 horas e 43 minutos. Aqui no alto do Morro Santa Tereza, tempo nublado. Temperatura em leve declínio faz 17 graus. Voltamos para tirar mais dúvidas da população sobre as eleições. Quem não tem cadastro biométrico pode votar? Sim, pode. Até em função da pandemia houve a suspensão da biometria. Então, todos os eleitores que tenham título, que não estejam eventualmente cancelados ou suspensos, poderão exercer o seu direito ao voto. A nebulosidade aumenta e a quinta-feira terá tempo instável em algumas áreas do Estado. Confira a previsão do tempo. Dia parcialmente nublado na maior parte das regiões. Podem ocorrer pancadas de chuva na fronteira com a Argentina, no noroeste e no norte. As temperaturas caem um pouco, especialmente na serra e no centro do território gaúcho. Mínima de 14, máxima alcançando os 19 em Porto Alegre. Variação entre 12 e 17 em Rio Grande. Em Canela, os termômetros vão dos 8 para os 16 graus. Agora vamos falar dos efeitos da pandemia na saúde mental de crianças e jovens. Os efeitos ainda estão sendo conhecidos, mas são muitas as dificuldades em se adaptar às aulas presenciais. Um estudo envolvendo professores da educação básica identificou um aumento da agressividade após o isolamento social. Esse e outros efeitos psicológicos têm impacto direto na aprendizagem. Ansiedade. Essa palavra descreve o comportamento de muitas crianças e jovens no retorno às salas de aula passado o período crítico da pandemia. É o que a Adriana tem observado na escola estadual onde trabalha, no bairro Navegantes, em Porto Alegre. Dificuldade de concentração. Muitos deles reclamam que eles não conseguem se concentrar numa matéria só, eles não conseguem se concentrar numa leitura, eles não conseguem se concentrar numa aula que exija deles muito tempo de foco. Isso aí a gente tem notado, os professores todos têm comentado que estão com essa dificuldade de concentração, deles poderem parar e focar em algo que tem que ser feito. Segundo a professora, a dificuldade de manter o foco é acompanhada pela irritabilidade. Mesmo assim, aqui não há casos de conflitos maiores, mas em outras escolas do bairro, episódios de violência envolvendo os alunos são conhecidos. Esse é um dos reflexos da Covid-19. De acordo com pesquisa da nova escola, realizada em julho, 65,8% dos professores relatam o aumento da agressividade. 46% deles acreditam que a principal causa é o agravamento da vulnerabilidade das famílias. A gente sabe como foi diferente, como em cada casa, para cada família, foi de uma forma, tiveram famílias que precisaram sair para trabalhar, tiveram famílias que fizeram o trabalho em casa, tiveram famílias que perderam o seu trabalho. Então, tudo isso que os adultos estavam vivendo nesse período repercute na forma como as crianças estão vivendo esse momento. As crianças foram retiradas de um espaço que é muito importante para eles. As nossas crianças estavam vivendo isso junto com a gente, com todo o medo que a gente estava sentindo, com toda a preocupação que isso tinha, sem a gente saber muito bem até quando isso iria acontecer. Então, isso para as crianças que estão em pleno processo de desenvolvimento, tanto de aquisição de muitas habilidades, de muitas aprendizagens, tanto do ponto de vista cognitivo, quanto social, tem um impacto que é muito grande. O enfrentamento dos impactos da pandemia na saúde mental também depende muito do contexto social. Os alunos dessa escola têm um posto de saúde como referência, mas que atende somente os moradores do bairro. Já nessa escola particular, foram abertos espaços de escuta, não apenas para os estudantes, mas também para suas famílias. Além disso, estão sendo desenvolvidas atividades como essa que convida os alunos a formarem elos, a fim de refletir sobre a coletividade. Estratégias para enfrentar o conturbado retorno à socialização. Nós observamos que eles vieram mais intensos, mais agitados, mais intensos, com um imediatismo maior, querendo resolver tudo muito rápido, querendo brincar, 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 brincar. Isso não só envolvendo os pequenos, envolvendo também os mais velhos. Então, muita necessidade de alguma coisa livre, de jogos, de brinquedos. E também com uma dificuldade maior de resolver os pequenos conflitos que surgem todos os dias, numa convivência, dentro de um contexto onde tem pessoas. Então, a gente viu muita necessidade de intervenções. Para a psicóloga Renata Prosdócemi, o impacto emocional da pandemia no aprendizado não pode ser ignorado. A gente precisa estar disponível para essas mediações, a gente precisa ter espaços para isso. O que eles têm para dizer? Como é que eles estão se sentindo? O que eles acham que está funcionando? O que eles acham que não está bacana? Porque se a gente também consegue escutá-los, eles têm muito a nos dizer. Eles nos dão muitas pistas daquilo que a gente precisa poder pensar. Então, investir muito num lugar de acolhida e de escuta, entendendo sempre que quando alguém está num espaço assim, uma criança está num espaço assim, que se sente cuidada, que se sente olhada, ela tende a dar uma resposta melhor. Ela precisa saber que ela tem com quem contar. E os jovens que completam o ensino médio têm mais uma preocupação. E é que, a partir do próximo mês, diversas universidades começam a abrir as inscrições para o vestibular 2023. Quem pode, procura o reforço dos cursinhos, mas todos deveriam ter as mesmas condições de concorrer a uma vaga na universidade. Só que a realidade de cada aluno é diferente. Por isso, cursinhos pré-vestibulares populares são uma alternativa para quem não consegue pagar um curso particular. Mais do que apenas estudar a geografia, o português, a matemática. Entrar nesta sala de aula é uma oportunidade que muitos não acreditavam ser possível. O curso está sendo uma experiência muito inovadora na minha vida, muito legal. Eu estava há bastante tempo sem ter esse contato com a sala de aula devido à pandemia. E está sendo muito proveitoso. Eu sempre quis fazer um pré-vestibular, mas sempre foi meio distante isso por questões financeiras. Mas daí eu encontrei o resgate e é uma baita oportunidade. Estou gostando bastante. Os cursos populares preparatórios para o vestibular têm como objetivo democratizar o acesso ao ensino superior. Neste aqui, podem se inscrever egressos ou concluintes do ensino médio em instituições públicas ou da educação de jovens e adultos. Alunos que não teriam condições de pagar um curso particular. A proposta do resgate é possibilitar sonhos, né? Porque a gente sabe que muitos alunos e muitos jovens não conseguem entrar na universidade devido a uma escolaridade fraca ou devido à falta de sonhar mesmo esses jovens, né? Porque às vezes a gente entra na universidade porque o pai incentivou, porque a família está junto, mas muitas pessoas não têm esse apoio, né? As aulas acontecem à noite, pois muitos alunos precisam trabalhar de dia. Além dos conteúdos que caem no vestibular, o curso também oferece aulas de filosofia e sociologia, pois a intenção é preparar também o senso crítico. Além disso, o incentivo é fundamental. Nosso foco é que eles possam ingressar na universidade, então a gente acaba passando de forma muito contaudista também como qualquer outro curso privado ou qualquer outro curso popular que exista. Porém, por ter esse perfil, o Porto ser pessoas que estão aqui porque querem muito, não porque talvez tenham uma outra pressão externa, sim porque eles querem muito. E porque eles sabem que nós, professores aqui, somos voluntários. Todos eles sabem disso e entendem que se a gente está aqui é porque a gente acredita neles. Acaba criando outros temas a serem debatidos. Agora nós vamos falar de artes visuais, porque são os últimos dias para conferir a exposição aos olhos de Chateau, em Porto Alegre. A mostra busca traduzir o olhar artístico e a visão de mundo do fundador da Pinacoteca Rubem Berta, o empresário polêmico e lendário, criador de museus, Assis Chateaubriand. A exposição é inspirada na dissertação de mestrado desse museólogo, intitulada A Formação da Pinacoteca Rubem Berta, Entre a Arte e o Progresso. Apresenta uma amostra do acervo privado da instituição, composto por 125 obras bastante ecléticas, reunidas pelo jornalista, político e mega empresário, Assis Chateaubriand, que comandava o maior conglomerado de comunicação da América Latina, o Diários Associados. A Pinacoteca é fruto de um projeto pessoal dele, para criar museus regionais por todo o país. Era um empresário polêmico, era uma espécie de cidadão cane brasileiro, mas deixou um legado muito importante, em museus de arte principalmente. Aos olhos de Chateau, por quê? Porque era para ser um museu de arte moderna, só que o Chateau agregou à coleção outras obras que não tinham espírito moderno. Pegou, acho que, no século XIX, modernistas, naifes, tudo. A Pinacoteca foi inaugurada em março de 1967, um ano antes da morte de Chateau. Teve como primeira sede o espaço que hoje abriga a nossa TVE, onde ficou até novembro de 71, quando foi doada para a Prefeitura. Hoje está localizada no centro de Porto Alegre. Esse quadro é o mais valioso da coleção da Pinacoteca Rubem Berta, e resume bem o espírito do empresariado da época que financiou a criação de museus de arte moderna no Brasil a partir da década de 40. É obra de um artista chinês que se mudou para cá, fugindo do comunismo. O Chan era o protótipo do artista que sai do mundo socialista, comunista, e encontra no Ocidente a liberdade para criar. A exposição aos olhos de Chateau é dividida em módulos. Na sessão que cobre até o século XIX, destaque para a pintura mais antiga exposta em um museu público gaúcho, e rejalma, que retrata a marinha holandesa da época em que o país dominava os mares. Também estão expostos trabalhos de modernistas como Portinari e de Cavalcante. Homem e Máquina inspiram as obras dos 30 anos dourados do capitalismo após a Segunda Guerra. E na sessão dos anos 60, muitas cores do pop britânico, tropicalismo e psicodelia. Tem tudo. Tem século XIX, Eliseu Visconti e Almeida Júnior. Depois tem uma marinha holandesa do século XVII, que é maravilhosa. Artistas locais, Ângelo Guido, que é muito conhecido. Depois tem os modernistas, Portinari e de Cavalcante, duas obras de muita qualidade. Tem naifes, Marinhazinho Araújo. Tem o pop britânico, que é maravilhoso, dos anos 60. E tem os asiáticos. Acabou sendo uma miscelânea, mas um acervo muito interessante e muito rico. A mostra fica aberta até o dia 30 de setembro, com visitação de segunda a sexta, das nove da manhã ao meio-dia e da uma e meia às cinco horas da tarde. E amanhã, às sete da noite, tem recital gratuito dos estudantes da Escola de Música da OSPA, na Biblioteca Pública do Estado. O Salão Mourisco vai ser o palco de uma apresentação com um repertório de grandes compositores, como Mozart e Vivaldi. Voltamos amanhã às seis e meia da noite. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Boa noite e se cuide. Boa noite e se cuide. Boa noite e se cuide.